Olá, meu nome é Laís de Lima, eu sou estudante de Engenharia de Agricultura pela Universidade Federal do Paraná e hoje eu venho apresentar o trabalho Avaliação de Probióticos Comerciais durante a fase de adversário de Lito Penel Zanamei em Sistema de Bioflocos. Os autores desse trabalho foram Laís de Lima, Caio Henrique, Fabrício Dutra, William Traveta e Eduardo Balestrã. Esse trabalho foi realizado no Laboratório de Carcicultura da UFPR no setor marivar. A carcicultura marinha é uma atividade que vem crescendo ano após ano. E o camarão marinho mais produzido mundialmente é a Lito Penel Zanamei. E esse camarão é produzido em sistemas superintensivos. Com isso, o sistema superintensivo evita uma menor utilização de recursos lítricos e uma maior produtividade. E o probiótico, ele pode ser um auxílio para a intensificação dessa atividade. Por quê? Porque o probiótico, além de oferecer uma boa qualidade de água, ele auxilia no crescimento do animal e na saúde dele. Com isso, nós temos uma qualidade maior na produção. Portanto, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o desempenho zootécnico da Lito Penel Zanamei, comparando um probiótico em pó e um probiótico líquido, que chamamos de PCP, que é a tecnologia do consórcio de probióticos. Aqui podemos ver a nossa sala experimental. Nossas unidades experimentais, que são esses tanques, eles eram cobertos por substratos, né? Por quê? Para fazer com que os animais não escatassem. Utilizamos 12 unidades experimentais, com 70 litros cada, e uma população de 75 animais por cático. Foi realizada uma biometria inicial, que determinou que o peso médio dos camarades estava em 0,0126 gramas. O experimento teve uma duração de 32 dias e utilizamos 4 tratamentos com precipitações casas, sendo eles os tratamentos T1 sem ação de probiótico, que era o nosso controle. O tratamento T2 foi utilizado probiótico comercial em pó. O tratamento T3 e T4 foram utilizados o probiótico líquido TTP. A diferença foi que no tratamento T3 foi utilizada a dose recomendada pelo fabricante, e no tratamento T4 foi utilizado o dobro dessa dose. A alimentação era feita 4 vezes ao dia, e a taxa de raciocínio foi calculada para que esses animais crescessem 1 grama por mês. Semanalmente eram feitas biometrias para determinar o ajuste da ração, e ao final do experimento foi feita uma biometria, onde determinou o peso final, o comprimento final e a sobrevivência dos animais. Portanto, os nossos resultados foram, quanto a sobrevivência, houve uma variação de 92% a 93%, sendo que não houve diferenças significativas entre os resultados quanto a sobrevivência. No comprimento total, houve uma variação de 5,57 a 5,88 centímetros. E os tratamentos T3 e T4 foram os que apresentaram o melhor resultado. Quanto ao peso, houve uma variação de 1,15 a 1,37 gramas, sendo os tratamentos T3 e T4 os que apresentam o melhor resultado. Quanto à biomassa, houve uma variação de 81,69 a 97,37 gramas, sendo os tratamentos T3 e T4 os que apresentam o melhor resultado. Quanto à conversão alimentar aparente, houve uma variação de 0,98 a 1,18 gramas, e novamente os tratamentos T3 e T4 foram os que apresentaram o melhor resultado. Portanto, observando essa tabela, podemos ver que os tratamentos T3 e T4 foram os que apresentaram o melhor resultado em quase todos os fatores de desempenho zootécnico, a não ser a sobrevivência. E eles não apresentam diferenças significativas entre si. Portanto, como os tratamentos T3 e T4 não apresentam diferenças significativas, nós recomendamos que seja utilizada a dose do tratamento T3, porque ela utiliza menos quantidade de probiótico. Muito obrigada! Obrigada! Obrigada!